Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala de outro aqui hoje pra anunciar que é isso mesmo, o remake de Metal Gear Solid 3 foi anunciado para o Playstation 5 pessoal, meu Deus do céu, que notícia extremamente empolgante. Metal Gear 3, na minha opinião é o melhor da franquia, não sei se vocês concordam, mas eu acho o melhor, cara, é um jogo que até hoje, o jogo do Playstation 2 até hoje, esse jogo é incrível, ainda tem paradas assim que, sério, é melhor que muito jogo que sai atualmente, cara, então, sabe, é um marco para os videogames, é um jogo, cara, se você não jogou, aproveita, tá, aproveita e vai jogar o Metal Gear Solid 3 Snake Eater, cara, que é uma das melhores coisas possíveis. E foi anunciado agora no evento da Sony, na quarta-feira aí, teve um evento com vários jogos novos da Sony, aqueles eventos estilo E3, né, que agora a gente tem, e foi anunciado nele esse remake de Metal Gear Solid 3, galera, tá todo mundo empolgado, mas também com o pé um pouquinho atrás, por quê? Vou explicar por quê, a notícia é muito boa, legal, Metal Gear 3, só que a gente tem que lembrar que Metal Gear não é mais do Kojima, Metal Gear agora é da Konami, o Kojima não está mais na Konami, o Kojima está fazendo seus próprios jogos, a franquia Metal Gear não pertence mais a ele, ela pertence à Konami. E as últimas coisas que a Konami tem feito tem sido meio merda, né, cara, então eu estou com aquele pé atrás, do mesmo jeito que eu estou do remake do Silent Hill 2 também, que está para sair da própria Konami, né, galera, então é aquele negócio, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ir olhando, a gente não tem nada concreto assim ainda, né, foi só um trailer de CGI, como vocês estão vendo aí em cima, né, não tem gameplay, não tem dizendo como é que vai ser esse remake e tal, é uma coisa bem estranha até, eles não chamaram de remake, eles chamaram de Metal Gear Story de Delta Snake Eater, né, e Delta era o triângulo ali, então, sabe, não sei como é que vai ser essa loucura toda que vai acontecer, mas assim, é extremamente empolgante, é muito bom a gente ver esse tipo de jogo e assim, também tem aquele negócio, né, é o jogo que precisa de um remake? Eu diria que não, eu diria que como eu falei antes, a gameplay dele até hoje e até os próprios gráficos ainda são muito bons, cara, óbvio que, né, né, se tiver vai ser melhor, mas eu acho que não é um jogo que envelheceu mal, eu acho que se você pegar hoje em dia para jogar, você consegue de boa, né, ele está equiparado, e como eu falei antes, ele é até melhor que vários jogos que saem hoje em dia, né, cara, então, tem esse peso, né, tem esse peso e tem esse problema, né, cara, mas, vamos lá, A empolgação é boa porque se for feito de um jeito bem feito, né, se for bem feito, vai ser uma coisa sensacional, vai ser uma coisa espetacular que vai valer muito a pena de rejogar, né, outro ponto também que a galera fala bastante é sobre os atores que fazem as vozes, tal, e a própria trilha sonora, todas as coisas que tem envolvido nesse jogo, porque é um peso muito grande, porque é um jogo muito icônico, tanto nas performances dos atores, né, David Hayter, como o Snake, né, como o Big Boss, aí nesse caso, né, no Metal Gear 3, todos os outros personagens ali que tem, né, os vilões, tal, tudo aquilo, então, é um jogo muito icônico nessas performances, tal, e você mudar elas, né, fica um negócio meio, hum, será que vai ser melhor, será que vai ser pior, como é que vai ser, né, então tem muito desse tipo de comparação de você estar fazendo um remake de uma obra que é, como eu falei, uma obra gigante, né, uma das maiores obras que a Konami já fez na sua história, e uma das maiores obras, se não a maior obra do próprio, da própria franquia, né, do Metal Gear, então, é um peso bem grande, e de novo, a gente tem que lembrar que está sendo feita pela Konami atual, não é a Konami dos tempos que fez no Playstation 2, que era, só lançava coisa boa, pá, 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 a gente tá nos tempos da Konami que lucra muito mais fazendo joguinhos de caça-níquel do que, é, é, fazendo jogos de verdade, então, a gente tem que botar tudo isso em perspectiva e ficar bem atento a essa, essa questão, né, galera, mas então é isso, tá, esse é o anúncio Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake anunciado, e você vai ficar de olho aqui na Joinville Games, com certeza, pra saber todas as informações sobre esse jogo, beleza? No mais era isso, tá, pessoal, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação do nosso vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho